O meu status aqui, vou botar no celular, para quando chegar à internet, vai caixar no meu celular, ó, ó, bonitão, fazendo aqui risca para aracu, pesca de tarrafa, aí o Paulo Sérgio, o monstro marinho, aí o rio aí, aí, ó, de peixe aí, ó, peixão aí, para não levar, tudinho para levar, aí, ó, tudinho na maiadeira aí, ó, tarrafa, maiadeira, a mesma coisa,